Fica a vontade. E o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. E o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, só pra te adorar e fazer teu nome grande. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui pra te adorar. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.